Um moço pobre como eu não deve amar E nem tão fofo a ultimidade só desse amor O mundo é só de quem tem muito pra gastar Um moço pobre como eu não tem valor Renunciar é a solução que encontrei Devo apagar meu pensamento com aquele amor Devo esquecer de quem devia se esquecer E acalmar a minha dor Não aumento a minha sorte De ter sido infeliz Enio Maciel E amar sem ser amado De querer quem não me quis É melhor morrer agora Pra ter sido infeliz É melhor morrer agora É que ela saiba que morre por seu amor Enio Maciel É melhor morrer agora 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 É melhor morrer agora